Gente, a Câmara Municipal de Três Lagoas deve aprovar um projeto que autoriza a Prefeitura a repassar um milhão de reais para o custeio do Serviço de Transporte Público de Três Lagoas. Além desse, outros projetos também importantes estão em tramitação no Legislativo. O projeto foi encaminhado do Executivo para o Legislativo há cerca de 15 dias e prevê ajuda de custo para a empresa Rabone, responsável pelo Serviço de Transporte Público em Três Lagoas, como explica o líder do Prefeito na Câmara, Antônio M. Júnior, o Tonhão. Ela está tramitando, foi agora para a Comissão de Finanças, que é a questão do subsídio para a tarifa do ônibus, o transporte coletivo. O município precisa fazer um aporte para que essa passagem tenha facilidade a chegar às pessoas que mais precisam. A gente sabe que essa questão do transporte coletivo é uma questão cultural do município e o município tem comprado as passagens para as crianças, para os idosos. Então, são vários os mecanismos e fazer um suporte para que a empresa possa estar operando e ampliando, evidentemente, todas as linhas aqui. Então, eu acredito que até o final do ano a gente aprove esse projeto também. Outro projeto de lei aprovada é o que prevê uma parceria público-privada para o setor de iluminação pública. Já houve audiências públicas, inclusive, debatendo essa parceria e agora o projeto foi aprovado para ser incluído na lei orçamentária anual para o próximo ano. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou da importância deste projeto. Projeto que está visando uma parceria público-privada da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro para aumentar o parque de iluminação e também a qualidade das suas lâmpadas, também com todo o serviço de manutenção. É importante, precisava ser incluída no nosso PPA para que tivesse todo o rito formalizado e estivesse presente no PPA, na LDO, na lei orgânica, para que a gente consiga dar andamento à tramitação da licitação. A LDO ainda vai ser aprovada em segunda? Em segunda instância foi aprovada, vamos fazer uma sessão ordinária, em especial, somente, exclusiva à nossa lei orçamentária anual. Mas além destes, outros projetos estão tramitando na Câmara, como detalha o líder do prefeito na casa. Como a gente já faz de costume, nós temos uma área no DOS e a Polícia Civil e a Federal solicitaram um espaço dessa área para que eles possam estar ali guardando algumas coisas relacionadas a cada instituição. No passado, nós já aprovamos da Polícia Federal e agora aprovamos uma área para a Polícia Civil poder usufruir. Então, a gente cedeu também essa área sem ônus à gloriosa Polícia Civil. Além disso, Ana, nós temos outros projetos de cedência incomodado para a posterior doação diárias. Nós temos um outro que vai alterar a questão do controle interno. Hoje, nós alteramos também, votamos um projeto que alterou o plano plurianual, onde a gente coloca ali a questão da parceria público-privada, da iluminação pública, que é também um dos grandes reclames. Então, a pauta foi bem recheada de projetos. Nós aprovamos também uma outra situação relacionada ao Instituto de Previdência, que nós temos aqui um regime próprio de previdência, muito bem gerido, muito bem organizado e que atende a demanda dos servidores. Esse projeto foi um projeto devidamente estudado pelo presidente do Instituto de Urceu e toda a equipe técnica e o prefeito deu, teve essa sensibilidade e também para facilitar o déficit de amortização. Diante de tantos projetos em tramitação, o Legislativo corre contra o tempo para ver se consegue aprová-los antes do recesso do final do ano. A preocupação em aprovar esses projetos antes do recesso deve-se ao fato de 2024 ser um ano eleitoral e não poderá haver aprovação de projetos de doação diárias, por exemplo. Essa é uma das preocupações que eu tenho, da mesma forma com outros projetos que poderão vir aqui. O município não pode, em ano eleitoral, ou seja, ano que vem, 2024, se der incomodado ou doar qualquer tipo de área. Esse é um entendimento, inclusive, já firmado pelos tribunais e o nosso jurídico entende da mesma forma. Então, o ano que vem nós não podemos. Hoje a gente sabe que tem dois projetos tramitando na casa. Existe uma perspectiva de ter mais três projetos que venham por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui para a Câmara. É importante mencionar que nós temos agora a sessão do dia 5, dia 12 e do dia 19, antes de entrarmos em recesso, essas três datas referentes ao mês de dezembro. Nós faremos, com certeza, alguma extraordinária, porque nós temos outras pautas também para serem votadas aqui, além do segundo turno do orçamento e além de mais de 80 denominações de vias públicas que estão em fase final para dar uma organizada na nossa cidade, que carece também de ter a devida localização. Então, é muita coisa extensa, a gente está aguardando e esperamos que os vereadores, no entendimento, em consenso e em comum, possam estar resolvendo essa questão da pauta. Isso me preocupa um pouco, porque, conforme eu falei, apenas três sessões ordinárias que faltam. Por mais que nós faremos sessões extraordinárias, é muito assunto para ser discutido e para ser deliberado.